Ação e o Tribunal Para a sociedade E tem sociedade A maioria de jovens Há duas zonas Há duas zonas Há duas zonas Há uma garuguna para o inferno Mas Tenho a reba e me A reba oi no sáma Que me compreende a Itenestado Oi no sáma que Iksolemai E me bela carnafate Itenestado Nuder Estado de Direito Democrático O CNRD, Partido Famoso, Experiência Leia, Lá de Novo 1, mas o CNRD Bucá, Bucá responde a responsabilidade para o povo, para a idoneia, para o Estado idoneia. E daí é a crise institucional. Também lembra que em vez de ir a saiba, bopo, 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 como a saiba no curso e a universidade, universitas, tertutup, tinanguito, ao estúgio, não é, em vez de ir a salsalbunha, realitura, oratumbunha,ką. Obrigado, senhoras e senhores. E, nesse sentido, o Estado indefirme outro dia, ao sentido, e depois o Estado de Direito Democrático, lá contém o valor. E de você, que se lembra, depois das eleições antecipadas, e em 2018, e em 2018, antes de dar uma eleição, partido do Luma Galo, aliança pré-eleitoral, coligação pré-eleitoral. E a coligação, né? E a documento, por exemplo, a prova, que tem aqui a cláusula ida. Aliança, né? Quando o primeiro-ministro toma posse, 30 dias depois, aliança, né? Temos... Lavalhéu-na. Lavalhéu-na, que dá lá como. E a cláusula ida, o doutor Sina... Portanto, aliança, né? Pré-eleitoral. Depois de votos serem convertidos, conta, bate a parlamento, parlamento... 30 dias depois de indigida o primeiro-ministro, me toma-te a posse, dia 2018. 30 dias depois de primeiro-ministro, me toma posse, aliança, né? Mostra, desfaz. Automaticamente, também a cláusula ida, colhia na seneia. Hoje, né? Maga, ia... E de tem, me garim, aliança, fo, unida, moço, ia, parlamento. Pelo bem, conto, senador B, frederim, morança, moço, tamo, peo, udd, moço, tamo, udd, moço, tamo, conto e reforça a maioria parlamentária, parlamento no ar. E de nema que tá nela, oitavo governo. Mas, bem, moço, e de vossa sere, se lembra, cari? Ame que duas, ou não é, eu vou até colher o ursinho e correndo aí da lua, deu, não é? Mas, e de jovem sere, eu vou dizer, bem, oi, me colhi a tina rada, lima, vacua, tudo, moço, e me se lembra? Bem, cari, que me se lembra? E, em junho de 2018, há tudo toma posse, barro, oitavo governo, partidos tolo, colheu o malo, e dira que foi a ordem, ainda nem, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, estava muito o dia, primeiro-ministro, Arruca, lista ainda não, presidente da república. Ame que foda? Tamba, primeiro-ministro, filha de Fala de Miami, de encanto, presidente, de encanto, sere, né, nisso, lá, vou, posse, a me, eu sou, tamo, sabe, e de encanto, também, sere, ia casos pendentes, e a tribunal, e balum, latuir, nem tem, mire, hum, perfil, nem, nem, a carai, cara, a me, a cora, embolo malu, busspam malu, ei, ou é caz, o nome é tribunal, a ela nem, é batida, ou é, a cara, a ela, a ela, ou a ela, mas, resolveu, adeudar, a ela, a ela, inocentidade, Não é, não é. Mas, para ir à certeza de que ele vai me arrucar para o tribunal, forso para o tribunal, certidão quando vai ser erida. Ele vai falar que o tribunal vota em Miami, que vai ser erida. E oconhecer ele vai ser erida. Jo, ele não é. O que é que ele vai estar à República da Câmara, ele vai estar aqui em casa dos pendentes. Ele vai estar aqui no tribunal, ele vai estar aqui em casa dos pendentes. A nossa queda é quando há presunção de inocência no meio da Constituição teme-me. Ele não viola a Constituição. Quando o Presidente da República, quando lê o juramento, jura que cumpres a Constituição? Não. Não é que cumpres a Constituição. Não, 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 nem jura. E depois, no Presidente da República, devia até, não é que ia, órgãos sobre a União e o Estado não ia, e devia ter competências, e dizer-lhe que o governo vai dar, e dizer-lhe que o governo vai cair. Cair, cidadão, cernê, retancados o rumo e o tribunal, compete para o tribunal do júlio de cidadão. Lá, hoje, mais vale o juízo de culpa. a sala de honra da velha, também, se ira marcar, assegura círano do cidadão, assegura círano de direito, presunção da inocência. mas, pronto, a mesma música é ela dele, música é ela dele, música é ela dele, mas, já tu, tem a gente que pode ser aqui, tem, 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 sem que a gente toca num edge, em contos aquele que irá. E no União e ao dischargear, por exemplo, muda a gente futuramente, dá uma galera, não tem que fazer o trabalho, não tem que fazer, não tem que fazer o governo. Mas não tem, não tem que saber. Mas não é, não tem que rêver, não tem que lembrar. Mas a música não vai de lá, to, tirancudo, moço, Orçamento Geral do Estado. Orçamento Geral do Estado, a Latência me se lembra, um bilhão novecentos e rira milhões. Eu falei uau! Isso continua sendo um senão, quando o outro dia se lembra, o que o nosso reino está sendo realizado, o que o nosso reino está sendo realizado? O que o nosso reino está sendo realizado em um deputado. O que o nosso reino está sendo realizado? Eu me reconheço as minhas fraquezas, as minhas deficiências. Mas bem, Adriane Caric, Raul e o quarto governo, vem ir a senhora ter aí a oportunidade de liderar o governo, começa a montar o sistema financeiro, começa a montar o ato e oi, nem bem, deputado do Síria e do Parlamento do Nubá, embora a mesa bem que tem, mas e a experiência? Foi de Né Magá, começa a colher, foi de sistema financeiro, lei René, lei René, lei René, lei René, lei René, a cara que vem nessa era vir o leite, contra a lei roto, Né Magá, moço, René René, você, Aliança Ráci. Aliança Ráci está no governo, mas ainda está no governo, tuir regras, tuir normas. E está no governo para a lei de contender de ti, não é, é? Tem que tuir normas. Isso é a rede, apesar de bitém, apesar de partido Kik, boceno e roto, já não tinha princípios, já não tinha normas, também tem que tuir, nada é a partir do Iida que a cara que servia o povo, servia a raio da Né. Hoje, nós temos a primeira proposta de lei, a lei do dia. A presença da Fálinha, a proposta foi para o Parlamento. Nós, as recomendações, o que eu quero dizer, se começam a ser fora, a cumprem. A cara que nem vou atender, eu não pude, a vida estávada, é altoir, altoir, e diz, lá é, e diz a lei, e diz a Constituição, e diz a Sistema, e diz a Dintuí, da Alain Sirene Bê, e a Nova Zona. O problema pode-lhe o Macan, e a segunda, né, segunda proposta de lei do Orçamento, o problema pode-lhe o Macan, lá conforme, lá atuir, sair de maquia normas, e entender Sistema Financeiro, e da Fálinha, Macan, quando vai a execução, quando ainda tem despesas de capital, nem significa que a despesas, vá, a tu provoca desenvolvimento, a tu cria base, vá, desenvolvimento, e dinheirém. E de la bella tá, ó, samaraglio, vá, lhe bá, ia, xerumalo, 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 lhe 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 lhe. Lá ímã governo, ven, assessor, nem né, xerumalo, lhe lhe lhe, galei, e né, la bella, né, ireme, gente, nè, nè sistema, esse né, nè, 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 nè cria base, a licença, para o desenvolvimento ígul, né, là-i, ôná, tamaréné, Macan, ou base-rua, e lá conforme as normas, a constituição, o regime financeiro, o sistema financeiro no meio de alas, e já falei execução. Execução, a tu compara-te, nesse livro-an, nesse barra povo, e nem essa raia, porque agora, eu sou, eu sou, euixo que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e já podem ser eu sou, eu sou um, hon lotfeita, 100 dólares, nossa, eu sou, não pelanva, qualquer dor, agora, kami saibam, não gasta nem 30 dólares. O que é que eu gasto? Eu não sei nem 70. Eu preciso, tá? Aí eu preciso, eu preciso. Agora eu preciso de 200. E agora eu vou, não é? Agora eu vou sempre. Eu gasto nem 30, agora eu mais uso 200. Não é só oito bolas, não é? Oito lá, até não, oito bolas. Também não é uma coisa, eu recolhi a economia, execução, orçamento. Ou são, ou execução. E o sistema financeiro, olha, se for 50 dólares, ou gasta só 40, 45, o meu russo dá 60, 70. Mas se aí for, vamos, ou a latena gasta, ou o russo dá, não é? A atual saída. Também não é? Que é, não é? E a conta de responsabilidade, não é? 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 Acho que o presidente da república, senhor presidente da república e tenho respeito. Chefe de Estado! saiu-se a reunião de Anulê também o Parlamento aprova o Orçamento Geral do Estado e a aliança AMP não soube de uma lei é uma mate é uma e eu mate é uma roi de anê mas que presidente bolo partidos políticos bolo conselho do Estado bolo seguimentos é uma barra com a sociedade matéria 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 bolo colhia bolo colhia toia desde fevereiro bolo líderes nacionais e tinha bolo que lidera Canazita Rosito João Pato Maio pronto e doutor respeita depois de encontro líderes nacionais presidente saemãe se lembra também depois de encontro líderes nacionais presidente de anulia por recomendação tolo recomendação que elecões antecipadas elecões antecipadas sem partido sem partido sem nervio agora elecões antecipadas elecões antecipadas elecões antecipadas último recurso capítulo abelhona segunda recomendação terceiro terceiro recomendação governo oitavo governo se continua na fatinha em função em função to governo fom moço oitavo 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 O meu povo, o meu povo, a imprensa, o meu povo, o meu povo, a minha irmã... A minha irmã, o meu povo! O meu povo, quando eu te conheci, eu te conheci muito, eu te conheci, eu te conheci muito. Não é? Quando o CNT tem a barra, não é? 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 Eleções antecipadas, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Se, e aí, regime do Odésimos, o problema lá é que vai partir do CIDA. Ou é que é que é que é ou não. Quando ele está lá, ele sai o que é. Quando ele está em Bobanaro, ele sai o que é. Mas ele é Bobanaro. E ele torna a Bobanaro e ele sai valida para a campanha. O problema lá é que vai partir do CIDA. O problema vai estar no RACIC, está em que prepara, o CNE tem que prepara, a Bobanaro e o regime do Odésimo, lá foi o sangue. Daí ia. Também não é, quando o CNT tem a barra, não é? Não. Quem é que vai? Quando ele dizia, quando ele vai lá, vamos reconhecer cada um dos dos. E, vamos actuar segundo a recomendação do presidente. Boca mal o top. Boca mal o que é? O CNT tem a barra, o Partido do Cinema, Caio. Boca mal o que é. Boca mal o que é? Obrigado, né. E aí, Boca mal o que é. É uma língua do ano. Ameiarei calohan e... ...televisão. Ouarei. Ouarei calohan. Depois farei... ...por que eu falei... ...tui recomendação presidente de Nian. Tui recomendação presidente de Nian? Dei ver... Eu me lembro! Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro de dormir. Presidente Mundas. PUDD. UDT. PD. Comunitas. Eu me lembro. Eu me lembro de aliança FOM. Eu me lembro de aliança FOM. que não é racia que ele tem no bar e a salora mané vinte a 22 de fevereiro balomai daos mai balacras nem mais balomai nem a irmãs desconfia que vida a minha mãe a minha anuncia cada partido nem é a muda atua tuir recomendação presidente Então, o dia de sítio foi o AMI, e é 6 de março. Então, o dia de sítio foi o presidente, e o presidente foi o presidente do Partido Político. Então, o dia de sítio foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. Então, o dia de sítio foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. Então, o presidente foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. Mas, por acaso, por acaso, não é? E o presidente foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. E o presidente foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. E o presidente foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político. E o presidente foi o presidente do Partido Político, e o presidente foi o presidente do Partido Político, e 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 o presidente do Part Reúne, 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 exige a ilusão, assina o outro, impõe dentro da rotina que sai, pronto, há o rei do direito. Há o rei do direito, há minha querida que suradida, há o documento, sim, da conferência ao congresso do NENIA, há o que é o presidente da república, há o que é o presidente da república, há o primeiro-ministro, há essa disponibilidade de forma o governo do FAU. Há o rei do direito, há o primeiro-ministro, há o presidente da república, desculpe, há o direito, há o direito, há o primeiro-ministro, há o direito, há o presidente da república. Lívida o leitura, há o que é o constituído, o constituído, e não se estuda. O dao, se estuda. Se estuda, nem me estuda, estou agora, não. Se estuda. Você estuda. Uau! Você estuda. Estuda tudo agora. Ora bem. Há fora de ensinamento também, advogados, cada questão de ensinamento foi de o sítio também de colher, foi de prova, e a outra uma. Não é bem? Mas, e pode ser uma escala lembra, pode ser uma afala e pode ser nos jornais que ela tem. E dia 22 de fevereiro anuncia cada e a coliga São Fon, primeiro-ministro Rona e Nenê, e a 25, 4K5, Nibá apresenta pedido de demissão. Pronto. Há-me voz, depois nem apresenta-te há-me nos documentos, nem para cá. Mas, e doutor respeita e doutor compreende, presidente, presidente do Serviço Bára, que deve ser, mas, ele disse, 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 nós vamos tomar cuidado depois, nós vamos tomar cuidado, nós vamos tomar cuidado e, não vamos tomar cuidado. Mas, então, e a Constituição e a Constituição de Anonê Presidente e a competência ato de solvo parlamento quando la consegue forma governo ou lei a aprovação para o Orçamento Geral do Estado liu loram nem nulo quando liu ona loram nem nulo superior a 60 dias nem a competência ato de solvo parlamento mas companhia de Anonê e Cujona e Bolo Malubá tui recomendaçao nini a mi bafou agora né nem nulo nem nulo mais nem nulo mais nem nulo aí a matemática a laténe a laténe lheu o loco e o mais a matemática a matemática a matemática a matemática a constituição para depois a matemática a matemática constitucional. Pois é, me enrola. Pode demorar, demora. La clé ou valer. Quarenta dias depois, Lúrgul, 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 Primeiro-Ministro, vai, o Sofílio, vai, eu vou valer a União, a União, a União, não vou valer mais. Hein? Lé, vou lá, não vou lá, vou lá, não vou lá. Não vou lá. Né, bem, ele, 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 depois, ele se distribui, vai, ele vai, ele vai, o Jornal, ele vai, para, para, lá, oce, é, catequita, questiona, Lú, ó lá, senhor, senhor, doutor, ah, oi, pá, senyor, doutor, Lú, ó lá, lá, oce, questiona, nia, a, tu, é, dito, catequita, Esta é a nova geração, tem que pouco compreender de dia que você não é outro ou lhe defende. Esta é o Estado de Direito Democrático. Para isso se formar em um tempo e me dizer, oh, o que acontece na BLE, na BLE. Agora, Rona Mar, Rona Mai, O que acontece na BLE, a BLE, a BLE, a BLE, a BLE, enquanto a BLE, a BLE, a BLE, a BLE, a BLE, a BLE. Ora bem, não me confia mal, não me contava mal, mas a ideia de remover de café, ou não, o café mau bici de quem, aquece o coração e faça mal. Café se nertém, me reforça mal, o senhor de quem, o senhor de quem, o senhor de quem, o senhor de quem, oi, agora, a minha teléfono, ele não vai, o Aroraz, o telefone ele. Então, a minha compreenda de quem, e ia jogá-las. E nem vão ser a metade. Começa a rua, pressão, telefone, bate, telefone, mãe, boca, ou partidos que exira. Aí me foi até na mamada. Foi até na mamada dentro do espírito de a moto, a tobele, boca, resolve a crise de novo. Rona, 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 rona. How do they wake? A cara que sai, vela sai. I de laubriga maluida. Agora, sei de uma quesidão na aminem, aminem com freze, aminem congresse, aminem com cresidão na aminem. Debe, ho, idene, aminem, 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 sincar, fom, tabá, ideu, lume, aminem, 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 Rorisei Ao cima, o segundo Comunicação Transmite posição Partido Conto Sai Rússico ligação A MPV1 Partido Conto Considera para declaração Confiança no apoio Sua Excelência Presidente da República E também A mídia Você quer dizer Dados? Dados falso Meus falso A mídia Y rebotei Democracia Partido Senerdema Depois O CPN Comissão Política Nacional Para para a minha atuquilhaca na Bahia de Né. O problema é que lá, hoje tem que ter que dizer, ai, não sabe, não sabe, ai, ali, o respeito da Sira. Respeito da Sira, mas, já te vou lembrar de que a Sira que a Irnã está lá. Se a gente pode ir no Congresso, uma que decide estar mal, então tem a conferência extraordinária para a Irnã sair, porque lá é, mas tem a que ir no Congresso Unido, e ainda cair de maluco ela não é lá, agora não é, até se não, lá só, só, não é, Sira tem ralo, a conferência foi umida, extraordinária, mas, em cada resolução, Congresso Unido, lá vai Leona, agora, também. A partir do conto, rola a parte e a estrutura, oitavo governo constitucional, não é decidir se for apoio-tomago para oitavo governo, estou a retirar 20 e 23. Não é bem, se deseja sucessos, vá, e o governo for a universidade de forma. Ora bem, mas o roná, balumagam, fóteno barral, lúza, fó, sai, gada, rusei, primeiro, sai, rússi, presidente, rúnhá o presidente, nem, nem, bê, falta, rússi, senardê, nian, cê, tau, é, mê, fritilí, nian, valeu, capaz. Valeu, valeu duni. Tampai valeu duni, maka, senardê, partidê, dê, kê, lá fóling, bê, tê, bê, senê, hú, tê, amê, rússi, tê, amê, rússi, tê, amê, rússi, fó, fó, lára, amê, tê, rússi, amê, rússi, para, amê, rússi, nê, amê, ká, amê, sai, partidô, bote, cari, amê, nôs, partidô, bote, amê, rússi, môs, tamo, húi, índa, concentra, vai, nê, amê, cê, bolo, cpn, comissão política nacional, amê, rússi, roediculia, cônabá, remodelação, nê, a tô halo, ia, governo, senê, tê, ne, posição, né, ôn, sa, cônabá, membros, senê, tê, cônabá, emas, senê, tê, senê, tê, indicane, batule, nê, ôn, sa, oren, a lebeliculia, cônabá, tambá, senê, tê, a lelaos, de Sidi Rutu, CPN, Macansei, Foranui, para Ami Foratene Barra, membros do governo também, membros do governo também, Barra Fusi, CDRT, Baloncala, Laos, Baloncala, técnicos, Baloncala, e também, Balon, quatro partidos, assim, mas, e também não é o melhor do governo. Mas tudo não é um exemplo de descrever a sua história, e se conhecem, não há qualquer fato de os advogados que iriam virar, não é violar a Constituição, não é violar o número, não é violar o artigo nabá, não é violar o artigo nabá, não é violar o nabá, não é violar o nabá, da República e a Nenia Atos, a tudo violação clara, clara, catacomósela, grave e a Nenia Responsabilidade Constitucional. Também, crise na Itabolo, grave crise institucional e o Presidente da República na competência ida atua a segura funcionamento regular das instituições democráticas. Também agradeço a vocês para a equipa jurídica e agradeço a vocês pela disponibilidade de vocês. Tilman e Associados. Oh, Tilman e Associados. Não é I, é Nia. Ok. Não é I, é Inglês, não é? Não é? Não se entende, não é? Não é bem, advogado, sistema que representa. E a Constituição, não é? Um quinto. Um quinto, a linha E, do aqui, 150. A linha E, artigo 150. Tem competência para fiscalizar os atos do Presidente. Um quinto. Um quinto, deputados. Um quinto, deputados. Em um quinto, deputados. Um quinto, deputados. mas aí a resposta era fundamentada a resposta fundamentada é que por ação devia ser decreto presidencial a Tufó, posso ser para o ministro Balonebe que estava e depois o ministro Cerva Latama e aí a resposta era pronto a rua Nebeco na mão ótima temetona até que ia processos pendentes no tribunais e aí afinal o tribunal que informa que o CNRT deve ter que ler e me ir e processos pendentes afinal a sala do ano a minha russu se iria mas que se iria e depois e depois e o perfil político que assume cargos políticos e aí lá as competências presidentemente e aí a Constituição até que e aí a Constituição até que e aí é bem hoje boleto boleto apósira a tudo é a amém serra ruga e é boleto petição negra petição inicial amém Fiscalizamos o Tribunal de Recurso, que declara que ele adunha a responsabilidade, violação clara e concisa da responsabilidade constitucional. O Tribunal de Recurso, que se responde, que o Presidente da República viola o único alai, princípios constitucionais, artigo 79, número 2. O Tribunal de Recurso, que ele adunha a violação criminal nos atos do seu exercício, ele adunha a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. Constitucionais, ele adunha a violação criminal nos atos do seu exercício. Ele adunha a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. Ele adunha a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. Ele adunha a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. Ele adunha a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. ondas a violação clara e grave das suas obrigações constitucionais. Desde 20 e... 25 de... Não, março. Hã? 6... Não, 6... 6 de Itabá-Vuvon, Neharugã. 10. 10 de março. 10. 10 de abril. O Loro Hiratã, Fulannroa, 6 estudando. Mas, entretanto, o Dalruma, como estuda demais, não é tal de Anabá, o primeiro-ministro Loro e fale candidatos para o ministro e não vai em cima de Ana. E não é outro violação clara e grave das obrigações constitucionais presidente de Nia. A mulher reclama de a mulher do governo Laya. Nia, mas que tem a foi, simplesmente, a mulher cumpre de uma Constituição, onde ela obriga a mulher, cumpre. Lá, está bem, está bem, não é? E me ralo saí de uma cão de terra. Lá, ela ralo tudo, saí de uma cão de ralo. Não é? Não é? Não é? Não é? O Lu, está bem, confessa. Não é? Não é? Eu não escolhi barbarac, barbarac. ralo, saí de uma cão de ralo. La bella, maia, 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 saí de uma ralo, né? Me lhe pedi tu, ele. Nem é, ida nem é outro, ma ca, advogado, sida, equipa jurídica, de ida nem é, violação, por ausência de decisão, por omissão, e, e, darei a te, e, a me, lá, Então, você questiona o doutor Francisco Guterres Lulaude. Não é? Eu me questiono. Eu me preocupo, não é? Se eu ir da Rússia, não é? Eu falo mais, e minha nova geração, eu me preocupo, não é? Eu falo mais, mas se eu ir da Rússia no Estado de Direito Democrático, você irá dar um dia. E a Rai G7 mais Barak, não é? Lá consegue, lá consegue. Também, com tudo a cara como o poder. A Rona, a Rona, oi! Será que a cara sai primeiro-ministro? Cuidado. 2015 eu saí, 2018 eu saí lá. O cara estava aí, mas seria o Alhamboró que sai primeiro-ministro. Mas lá hoje está o problema de neném. O problema de neném é o quanto sai de onde? Lá é problema, aí me lhe riu, aí me compreende. E aí eu lhe falei, eu lhe falei fotografia aí da Rússia e o tempo. E aí eu falei, eu lhe falei, eu lhe respeito, não bode, mas eu lhe dou um povo. E o que eu fiz? Até quando me torna eu? Como eu digo, eu me respeito. Eu me respeito, o signo de mim. Mas, ainda bem, ela eliminou a lei. Ela eliminou os atos do presidente de mim, mas todas não. Ela eliminou. A minha preocupação é para o futuro. 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 Agora se estuda ela. Enquanto se estuda, hoje, a primeira-ministra não é de forma governo, não é? A ausência de decisão da proposta do CMP, não é viola, é responsabilidade. O Parlamento, o governo, o Estado de Toma, morre em dia do décimo. Osso de Senado semestim, o parlamento potentes temer d'acompetente com o parlamento. O Parlamento de Cahpebrais está enrexando de Cahpebrais, e um pouco, o parlamento é um o parlamento. O . Você vai fazer isso? Vou falar. Como diz o Rússia? Uma pergunta é... Eu já vi, como tem a questão de... ... que a governança do governo... ... não é uma discussão... ... mas tem que tentar... ... o partido CELUG... ... assegurar o governo em uma mandato... ... e o CELUG, como é a existência... ... de qualquer coisa que vocês referem... ... de qualquer coisa que vocês referem? Eu... Amei Lava Leona, né que lá? Como fala com o Druma? Lá, né? Amei como Lava Leona, mas ele não é uma coisa em Rádio e então colhia, e pá, eu tenho conhecido aí. Rau, na pele, colhia, botida, também, amei Arthur René, advogado, Sr. Arthur René, ausência de decisão, não puse presidente. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, depois, depois, amei Lava Leona, também amei apresenta, lá amei apresenta, se ela viola a Constituição, amei apresenta. Diz como viola, e a minha juramento, juro cumprir e fazer cumprir a Constituição, juramento não é falso. Não é que Lava Leona? Agora, a de forma o governo vão ir, pronto, é, o enxilo. tá medem, mas a resposta, a senhora, é, o enxilo, é, lá tem, lá com o brilho, que tem tudo, né, o enxilo, é, o enxilo, é, o enxilo, concentra, o enxilo, quando a resposta, vai, conto, lá, já estou, rios, lá, amei respeita, amei, amei respeita, deve-te, Amei, Robós, posição, partido unia, quando a, Ainda não, a gente tem que falar com o que é o CPN, o CDC, o CUNAMBAD. Você pode fazer isso? Sim, eu sou o presidente do Partido Nacional da TEC, que diz que os dados são todos os que me perguntam, o Partido é o presidente da República, o presidente do Estado, que lhe cumpri. A pedição do INPE, do INPE, que existe, que apresenta o tribunal de curso, mas não tem duração, Então, a situação é o perigo para a nossa nação. Isso não é? Sim, o prazo não é o tribunal. O órgão é soberano, a decisão é soberana, e a gente cumpre o processo civil. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Quanto retira a ONU com a União? O primeiro-ministro hoje declara a ONU com a União, que é membro do governo, que é um ato completo, que é uma composição para a União. Agora, o partido do CNRT, que é uma contribuição, que é uma crise institucional? A crise é ela. O primeiro-ministro apresenta o pedido de missão e a crise. Nibafotivila falha enquanto a crise saía. Nem a metade, nem a outra. Resão saída. Agora, o partido do CNRT resolve a crise institucional? Contribuição, Contribuição. Contribuição, A minha contribuição é, a CBL, se reúne a sua posição política, se pretende, coronavírus sincroni. Obrigado, padre.